ser transformado, puta que pariu, que tá difícil gravar hoje, cachorro tá latindo, cachorro só late, e eu não sei mais o que eu tô falando sabe o que que eu decidi? que aquela coisa da tradução simultânea é muito legal, mas é muito chato pra eu fazer então, é o seguinte, eu vou gravar as paradas em inglês, daí já em seguida gravar as paradas em português, aí fica tudo numa boa então você é pessoa que não tá entendendo o que tá acontecendo, que às vezes eu falo num inglês muito fajuto, né, com aquela sotacão e daí às vezes eu falo assim em português, mas como vocês podem ver, eu sou brasileira mesmo, de Curitiba, então não enche o saco, meu sotacão curitibano tá aqui, não adianta, não sai, faz uns 5 anos que eu estou no Canadá, e hoje, é, na verdade, é, dia 1º de setembro foi quando eu me mudei pra cá, sem saber se eu ia ficar, se eu ia ir, não interessa, que agora eu estou ficando ficando com o Canadá, então, por 5 anos essa empresa que eu trabalho aqui no Canadá, a Green Event Services, que eles querem expandir, é, socialmente na mídia social, então eles começaram esse, é, staff highlight, que eles chamam, que é um bloco, que eles querem falar mais, eles querem mostrar pras pessoas, as pessoas que trabalham com eles, né, e a primeira pessoa que eles convidaram, que eles querem falar, querem falar muito, é de mim, deu mesmo, dessa pessoa maravilhosa, eu, linda, cheirosa que mexe com o lixo, enfim, então, o que é pra falar nesse bloco, é, falar um pouquinho da empresa, falar um pouquinho da pessoa, e falar um pouquinho dos dois juntos, né, então, como todos vocês sabem, eu sempre, não é, não, não são todos vocês, mas, enfim, a minha família sabe, e eu sei, que eu sempre fui apaixonada pela natureza e em reciclar, eu sempre queria conservar a natureza, proteger os bichinhos, e eu sempre gostei muito de reciclar, eu sempre fui muito chata com as pessoas, com os churrascos lá de casa, nossa, pai, primo, desculpa, mas, enfim, eu queria que as pessoas reciclassem, não, porque tem que reciclar, enfim, aí, eu, com essa mentalidade, já, me mudei aqui pro Canadá, encontrei esse emprego, né, Green Event Services, e ela representa muito pra mim, porque, primeiramente, foi meu primeiro trabalho que eu pude trabalhar sendo uma residente permanente aqui do Canadá, isso foi maravilhoso, secundamente, é uma empresa que reflete 100% a minha paixão, que é a redução de resíduos, né, e terceiramente, que tenha compostáveis agora, aí eu, deu uma loucuragem, assim, que falei, como assim, compostáveis? E compostáveis são coisas que podem ser transformadas em terra, de novo, né, aqui no Canadá, mas pra Frentex, eles têm esses plásticos compostáveis, né, então, pode ser tudo compostável, e daí, fazer um evento verde, né, um evento mais sustentável, tendo as armas de reciclagem e compostagem junto, porra, você quase não produz lixo, né, então, é isso que a gente faz, a gente vai nesses eventos, aí, a gente põe lá, é um lixo reciclável, lixo compostável e o lixo, o lixo, a gente troca os lixos, separa os lixos, e é isso que eu adoro, né, porque tem coisa mais real do que redução de desperdício, redução de resíduos, do que, na verdade, cavocar ali no lixo e separar, mandando que é pra ser compostado, compostado, que é pra ser reciclado, reciclado, e fazendo os eventos quase sem produção de lixo. Então, assim, por exemplo, eu troquei o saco lá de lixo, aí eu olho aquele saco, e pra mim aquilo não é lixo, aquilo tem um potencial ainda, entendeu? E é isso que eu amo, que, assim, eu pego aquele, aquele, aquela sacola gigante de lixo, levo lá pra, pra, pra separar, né, o lixo, e aquele, aquela multidão de lixo, na verdade, é só, só 10% daquilo mesmo que é lixo, que não pode ser reusado, que vai pro, pro aterro. Eu me sinto poderosa, sabe, assim, cada, cada sacola de compostables que eu, de compostáveis que eu mando pra, pra usina de, de, de compostáveis, ou cada sacola de recicláveis que eu mando pra usina de reciclagem, eu, eu, eu fico feliz, eu sinto que eu conservei uma naturezinha ali, sabe? E o que é legal do Green Event Services também, é quando as pessoas veem a nossa blusa, a nossa camisa do Green Event Services, eles sabem que a gente não é só a pessoa que troca o lixo, entendeu? Ele sabe que tem toda essa história por trás, que nós somos verdes, que nós estamos lá pra fazer um evento mais verde, pra fazer um evento mais sustentável. Trabalhar com o Green Event Services é um movimento, é um movimento de mudança, então somos respeitados, muito respeitados. Outra coisa que eu gosto muito do Green Event Services são as pessoas, porque o Colin, o presidente, é o que começou a empresa, ele tem muito bom gosto pra contratar as pessoas. E assim, o que que você vai discutir, o que que você vai achar ruim uma pessoa que está lá com você, com o propósito de mergulhar no lixo? Você não tem o que reclamar daquela pessoa, você vai ser amigo daquela pessoa e acabou, entendeu? Porque, porra, vocês dois, duas pessoas, duas pessoas, do nada, nunca se viram na vida, se conhecem porque estão separando lixo junto, tá vendo? Então, as pessoas que trabalham lá são muito poderosas também, né? Porque, porra... Ah, e outra coisa também que é muito legal do Colin é que ele paga bem, cara, ele paga bem. Pra você trabalhar com lixo, ele paga muito bem. Então, tá aí, né? Tá aí. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Isso aqui vai continuar em inglês porque eu acho muito legal, então, vocês tem que aprender pelo menos essas palavras, tá bom? Que eu vou falar agora porque vai continuar, não vou mudar isso. Não vou mudar porque não é o mesmo impacto, assim, né? Então tá. Have a good day, have a good night, and you know, right? Don't be a waster. Ok. Obrigada, gente. Tchau. Até outro dia. Ou até nunca mais. Tchau, tchau.